Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Só estou um pouco engripada, tá? Então, se vocês me veem ofegante ou com a voz estranha, é porque eu estou engripada, tá bom? Então, estarei gravando para vocês um vídeo hoje do meu ateliê aqui, como que ele está. Vocês viram que eu já tinha uma sumida aí, porque tinha tanta coisa acontecendo que eu nem conseguia vir mostrar para vocês, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que está aqui o meu ateliê e, na verdade, essas coisas praticamente foi ontem que a gente organizou aqui. Mas hoje eu vou estar organizando mais coisas, então, tipo, aqui está mais um improviso mesmo. Então, quando eu vim para cá, faz duas semanas já que eu estou aqui, eu no ateliê só trouxe a mesa e a cadeira, tá? Então, o lixeirinho. E daí as outras coisas ficavam no outro quarto. Eu vou mostrar para vocês e vou explicando. Eu espero que vocês gostem e vocês vão acompanhar até o final para vocês verem todos os detalhes, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou entrar aqui, ó. Lembrando que eu estou em adaptação ainda, então, eu estou arrumando aos pouquinhos. Vocês vão ver como que está. Então, já trouxe um balde ali, ó, para estar limpando os cones e tudo, né? Aqui a casa, ó, eu vou abrir a janela. Ela está bem úmida, bem úmida mesmo, porque aqui só está chovendo, então, está muito úmido. Ó, vou ver como que está. E daí, ó, está assim. E daí eles não vieram pôr a porta, ó. Eu quero gravar para vocês quando tiver a porta já, ó. Eles não vieram pôr a porta ainda. Os vidros estão aqui, ontem era para eles terem vindo. Ó, os vidros aqui escorados. E eles não vieram, ó. E daí, está uma sujeira, porque o entra e sai, com barro, não tem o que fazer, né? Fizeram churrasqueira também. Essa churrasqueira é em cima e embaixo. Lá no porão tem também. Olha, é muito úmido. Então, hoje, disseram que vão vir pôr os vidros. Então, não dá nem de esfregar o chão. Daí, como está muito úmido, não seca. Não dá nem de esfregar o chão. Eu nem mostrei para vocês. Aqui, a minha máquina faz tudo de 16 litros, tá? Então, ela está aqui, embalada. Mas ela vai aqui na lavanderia, né? A lavanderia está assim. Falta passar a orejunte aqui ainda. E lá em cima. E desse lado também, ó. Falta passar toda a orejunte. A porta também não mostrei para vocês, né? Essa porta foi uma que o Juliano mandou fazer. Aqui, o banheiro. Já foi instalado o vaso. Já foi instalado o luz, tá? Então, eu depois, quando eu fazer um tour, eu vou fazer melhor para vocês. Aqui é só um resumão. Então, aqui, eles vão trazer a janela do banheiro. E da lavanderia. E o box hoje. Dizem que vão vir hoje, né? Tomara que venha. Que daí, se eles virem hoje. Daí, hoje à tarde, eu vou gravar outro vídeo para vocês. Lavando a casa. E... Porque amanhã tem alguns móveis que a gente vai pegar já. Ó. Daí, aqui, é o nosso congelador. Mas, olha. Está servindo como mesinha. Porque em cima tem um monte de coisa. Mas, é o nosso congelador. Esse daqui era o do pai. Daí, ele precisou dar para nós. Então, está aqui. E aqui, nesse quartinho. Nesse quartinho. É um quarto grande também. Que nem o nosso. Ó. Quando a gente chegou, a gente trouxe tudo aqui, ó. Então, aqui, também, as coisas do crochê. Olha só. Bastante coisa. Então, tem ali... Tem pacote. Ó. Só de multicores. Aqui, está os meus verbantes. Aqui, tem pacote só de peça. Então, tem minha impressora. Tudo isso daqui, eu quero organizar hoje, tá? Então, para levar lá para o ateliê. Por causa que lá no ateliê... Vou mostrar para vocês, ó. O ateliê está assim. Entrando aqui, tem a minha mesinha lá. Que eu vou... Não sei se eu vou deixar lá. Mas, lá, a mesa, né? Minha cadeira. Essa pastilha do Juliano ponhou... No final de semana passado. Só para eu pôr os meus barbantes em cima. Que estava ali, mas olha a bagunça que dá. Por conta que... Tu não tem aonde pôr as coisas. Tu taca tudo ali em cima, né? Então, ontem, ele teve um tempo. Ficou em casa durante o dia. Ele fez essa prateleira aqui para mim, ó. Essas coisas que estavam no chão. Essas verbantes. Que foram os últimos materiais que eu utilizei. Aí, eu ponho ali em cima. Por conta que o chão estava muito úmido. Então, eu coloquei ali em cima. Mas, não vai ficar ali essas coisas. Então, ele fez essa prateleira aqui para mim. Muito linda. Eu achei. Gostei muito, ó. Ela é bem grandona. Toda de madeira. E bem resistente. Então, ela deu... Colocou bastante coisa em cima. Fica uma ideia para vocês, né? O que eu gostaria de fazer. É quatro prateleiras. Daí, ele fez esse detalhe aqui, ó. Que é para apoiar as prateleiras, né? Esse pedacinho de madeira, ó. E daí, pregou isso aqui. E lá. Ficou muito legal. Aqui tem meu multiuso. Eu acho que fala assim, né? Multiuso. Não sei como eu falo na região de vocês. Ó. Que eu comprei. Esse daqui é novo. Saiu por 300 e... Aqui tem a notinha ainda dele, ó. 350. Mas, ó. Ele tem bastante prateleira. Vou comprar ele para pôr as peças prontas, tá? Então, tá assim. Eu também vou tentar ajeitar as peças aqui dentro. Mas, ó. Minha resumão é esse. Então, tá assim o ateliê. E agora eu vou indo... Eu vou pegar aquela caixona. Eu vou trazer para cá. Para ajeitar os barbantes, tá bom? Então, aí eu vou começar. Depois eu mostro para vocês o andamento. Como que está indo. E eu vou mostrando o que eu vou fazendo, tá bom? Mas é dessa forma. Eu trouxe um paninho aqui. Para estar limpando os móveis, né? Os barbantes. E tem que puxar aquela caixona lá. Então, toda essa caixa aqui está cheiona, olha. Essa caixa toda aqui vai para lá. Daí vamos ver como que vai ficar. Mas tem... Nos outros tem multicores, né? Eu acho que os multicores eu vou pôr dentro da... Por conta que não tem onde pôr eles, né? Porque senão eles caem. Então, eu acho que eu vou pôr dentro do multiuso. Mas está assim, tá bom? Então, agora eu vou começar a organizar. Quando eu vou fazendo as coisas, eu vou mostrar para vocês. Então, bora. Bom, então já trouxemos o material. Olha, de tão úmido que estava. A caixa rasgou. Mas os barbantes, eles não estão úmidos, tá? Porque a maioria está embalado. Então, eu estava com bastante medo de ficar úmida. Mas a maioria está embalado, então não tem muito perigo. Aqui, eu estou pensando em pôr nas três primeiras prateleiras. E lá embaixo, talvez, deixar só para pôr as embalagens, as outras coisas. Mas vamos ver, né? Porque eu tenho bastante material. Mas eu vou ver como que eu vou organizar. Mas a minha intenção, eu acho que eu vou começar de cima para baixo. Porque daí, embaixo, eu deixo só as outras coisas, tá bom? Como esse daqui, a coisa de embalar, essas outras coisas. Então, agora, eu vou começar a organizar aqui. Meninas, então, eu acabei de arrumar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu não gravei, por conta que daí era abaixo e aí, abaixo e aí era os barbantes. Então, eu não gravei. E agora, eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Mas ele não está finalizado, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que eu quero fazer mais pra frente. Tirando aqui, vocês podem ver que tem esse daqui ligado. Que ele é tipo um aquecedorzinho, sabe? Então, ele ajuda a secar. Como que ainda não tem a porta aqui, ó. Tem muita umidade no chão. Eu aproveitei e passei um pano aqui também. Mas, aqui no ateliê não pode ficar úmido, né? Por conta que eu gravo aqui no chão. Então, eu uso daqui. E daí, ele vai secando. Tem lugar que já está seco, ó. Daí, tem umidade em outros lugares. Daí, eu vou virando ele. Aí, quando seca, ele demora para voltar a umidade. Então, ele está ali, mas o lugar dele é ali, ó. Daí, eu deixei esse espaço ali para pôr ele. Quando desocupo, aqui embaixo. Começando por baixo, eu coloquei uma caixa que é fio de polipropileno. Fio mais fino, que eu utilizo bem pouco. A outra é uns square que eu tinha feito uma vez. E uma sobrinha também, que é umas bolinhas, sabe? As minhas embalagens. Ali, os meus brindes. Esses fios, eu sempre ocupo o que é para carregar o celular e o outro para carregar o notch. Subindo aqui, eu deixei meus multicores, que estão fechados aqui, tá? Então, esse material. E aqui dentro, na primeira... Na primeira prateleira, eu deixei aqueles abertos. E os que eu tenho, tipo... Que são... Que estão um pouco abertos, eu não quero que pegue poeira. E, ó. Eu não coloquei ainda as peças, tá? Por conta que eu tô com gripe, e daí cansa bem mais rápido. E também eu tenho que ficar me erguendo e abaixando. E daí, minha cabeça não tá me ajudando muito. Então, eu preferi não arrumar hoje. As peças, deixei lá. Foquei mesmo nos barbantes, que estavam me incomodando bastante. Eu tenho que ir lá buscar. E daí, eu não consegui achar, sabe? E daí, virar uma bagunça. Porque eu não consegui achar as cores, né? Aí, aqui, esse material que eu vou utilizar. Agora, na próxima produção. Então, eu já deixei aqui. Que eu vou estar... Encerrando esse vídeo aqui com vocês. E aí, eu vou gravar o da produção da semana. Que são essas peças aqui que eu produzi. E daí, eu estarei fazendo também... Começando essa produção aqui, né? Então, agora, vocês terem noção, já é dez e meia. E eu tinha começado oito horas, se não me engano. Aqui tem os vermelhos. Os vermelhos liso e peludinho, com brilho. Aí, lá também, ó. Tem vermelho. Aí, tem o fio do pó de proprilho, que eu utilizo pra fazer a aplicação. Daí, lá atrás, tem o cru. Verde. Esse outro verde aqui. Daí, aqui, eu coloquei as laranjas. Ali, ó. É na frente e atrás, tá? Ó. Então, na frente e atrás, tem uma careninha com dois cones. Então, tem laranja. Tem os tons de rosa. Aí, vem pro pink. Rosa, eu tenho bastante. Por conta aqui, das ursas, né? Então, eu tenho bastante. Daí, aqui, vem pro lilás, pro beige, pro roxo. Então, lá atrás, tem o roxo. Aí, lá no fundo, tem os café com leite. E tem os caramelo, também. Aqui, tem os marrom, o preto, ali atrás, o cinza. Cinza. E os tons de azul, que eu tenho bastante, também, por conta do urso, né? Então, tem bastante variedade. Agora, eu tô conseguindo, aí, manter meu estoque, né? E todos os materiais da crochética, praticamente. Eu só reponho com a crochética, tá? Então, aqui é a empresa que eu trabalho, aí. A marca que eu trabalho. E deu, aí, eu enchi as duas prateleiras. Se não me engano, tem mais de um metro, essa prateleira aqui, tá? Então, bom, olha. Eu medi aqui, né? Por quê? Ó, a Juliana tá ali, ó. Eu medi aqui. Daí, é um e quarenta e seis, ficou. E de altura, ficou um e setenta. Então, ficou bem grandão. E daí, deu de utilizar bastante, né? O espaço. Lá na outra casa, era um metro. Daí, tinha três, se não me engano, prateleiras, né? E tava entulhado. Mas aqui, ainda sobrou espaço, ó. Deu de pôr outras coisas. Daí, aqui. Nessa outra prateleira, que vocês tinham visto, que tinha os material, né? Então, peguei os material dali, distribuí junto aqui com as outras cores. E aqui ficou minha impressora, que como que eu mando pra fora, eu faço a impressão em casa, tá? Então, aqui tem a minha impressora, que eu nem sei se eu ou o Juliana comprou, quem comprou aquela vez. Mas é nossa, né? Então, utilizo bastante ela agora pra mudar pra fora. Aqui eu deixei umas coisas que eu utilizo. E aqui tem as pérolas, a minha cola, esse aqui que eu uso pra gravar. Porque a minha ringlet foi pro estouro. Então, ela quebrou. Na verdade, tinha uma porta ali escorando. E essa porta caiu. Veio o vento, empurou ela. E ela caiu, isso é um ringlet. Ela quebrou. E não segura mais o celular, sabe? Então, eu tenho essa daqui. Daí, aqui tem o meu cheirinho. Que eu uso esse daqui. A fita. Aqui tem alguns cadernos, aqui embaixo, ó. A minha balança, que é muito bom. Aqui a caixinha das etiquetas. Agora, isso daqui eu anoto todas as entradas, todas as saídas, ó. A produção, quanto que eu produzi, as entradas. Aqui as saídas, quanto que eu gastei. E daí o fechamento do mês, no caso, eu faço, né? Então, eu faço assim a minha organização. Aqui tem um pouquinho de etiqueta, um pouquinho de cartão de agradecimento. As figurinhas, né? Que eu colo. Que é a minha marca. Então, aqui tem um pouquinho de tudo. Porque a deposição delas tá nas outras caixas. Então, vocês viram? Ficou assim. Ali tá os cones. Ainda não sei onde que eu vou pôr. O destino delas, tá? Aqui ficou a minha mesa. Por enquanto. E aqui, ó. Eu quero fazer... Vocês lembram que lá na outra casa eu tinha os meus quadrinhos, né? E eu não trouxe ainda. Tá lá na mãe. Então, eu vou trazer e vou pôr aqui os quadrinhos. Aqui ou aqui? Não sei. Mas, numa dessas duas paredes eu vou pôr os quadrinhos. Os três quadrinhos. Pra daí, quando eu ir gravar, ter um cenário diferente. E nessa outra, eu quero comprar aqueles nichos. Sabe? Os nichos. Daí, nos nichos, pôr um barbante, um multicolor. E uma florzinha. Comprar três nichos, sabe? Pra ter outro cenário. Então, ao passar do tempo eu vou fazendo isso. Mas, ó. Então, ficou assim. Aqui, ó. O Juliano tá puxando bloco e cimento que tá ali na frente. Então, aqui ficou assim, ó. A disposição. Eu amei como ficou. Eu gostei bastante, sim, de como ficou minha prateleira. Achei que o espaço que ela utilizou aí é bem bom. Cabelo também, meu multiuso do lado. Não estrola nada. E eu gostei bastante que é um cenário, né? Então, pra eu gravar aí o vídeo, ficou bem legal. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam. E aqui, no outro quarto, eu trouxe de volta as caixas, né? E as bolsas que eu desocupei. Essa daqui. E aqui, ainda tem peça. Então, essas duas malas é peça. Aqui também é peça. E quando eu melhorar um pouquinho, no final de semana, ou comando de semana que vem, eu já vou tirar dali e pôr lá no multiuso. Por conta da umidade, né? Mesmo que tá tudo embalado, tá? Lembrando, tá tudo embalado. Eu logo vou tá já desocupando essas bolsas e guardando lá. E aqui, é mais agulha também, é mais coisa assim. Então, é pouquinha coisa ainda. É só o multiuso mesmo, as minhas peças que eu vou tá organizando. Hoje eu não vou organizar por conta que eu tô engripada, né? Rui, né? Mas, ó. Tá assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui de como ficou aí o meu ateliê, né? Aos pouquinhos a gente vai se adaptando e melhorando ainda mais. Mas, eu já tô bem feliz por poder já organizar meus barbanks. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tanto aqui no canal Gizze Vlogs, quanto lá no outro canal Crochê da Gizze. Um grande beijo e tchau!